Eu vou precisar de umas casas E eu não quero decorar elas Eu vou ter tanto tempo Então eu vou só dar uma foto aqui Achei uma delas Então eu vou dar uma receita 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 Você está fazendo uma foto aí Agora eu vou dar uma receita Vou dar uma receita Depois eu vou dar uma receita Você vai dar um negócio Então eu vou fazer Eu vou dar uma receita Você vai dar uma receita Eu vou mudar um pouquinho Eu vou dar um negócio Vou pegar a caixa de cima mesmo. Eu vou pegar a próxima cara. No caso do nosso perigo. 4 minutos de espaço. Vou pegar o bicho ao 4 para o exemplo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 1. Eu não gosto de chamar de águas. Eu gosto de tipo assim. Os águas vermelhos. Eu gosto de chamar de gênero. Os águas falas. Eu gosto de chamar de... O iPhone mais novo. Tem um gênero. Um mais novo. Um outro gênero. E um mais velho. Vou deixar o bicho aqui. E esse aqui. Um gênero. Um gênero. Eu vou deixar o bicho aqui. Um gênero. 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 E aí